E o sol da liberdade, raios fúbidos, O brilhão do céu da planta é esse instante, Se o bem com o amor, mas sai com o teu atri, Conseguimos conquistar o resto do norte, Quem canseio, ó, a liberdade, Que também o nosso peito, a própria morte, Com o quadro da vida, o ladrão da salvação, E o Brasil, o sol, e o vento, o raios fíxicos, E o diabo, o esperança, a terra, desce, Se o tempo, o outro, o chato e o mar, A imagem do projeio, o resto, e o terra, desce, O dia, o chiquinho, o problema, a liberdade, Essa é a sua alma, a liberdade, O que a liberdade, o tempo, o tempo, a liberdade, O professor, o tempo, a liberdade, Estamos aqui de volta Dessa vez estamos falando da Bahia Nós estamos em Listapari Que essa praia é a praia de Acapó Uma praia particular Aqui a gente pode ver ao fundo Nós estamos vendo um pessoal Que eles estão treinando capoeira Consegue ver lá ao fundo? Isso você vê com a maior naturalidade É muito comum aqui É indescritível Lugar paradisíaco Deixei minhas coisas lá Ninguém pega, ninguém mexe Olha que beleza E uma coisa muito interessante A temperatura da água A temperatura da água Praticamente ambiente Eu que sou uma pessoa que tem medo de água gelada Tem pavor Olha aqui Que delícia Você não sente nem o choque térmico Não tem Uma beleza Eu acho que eu vou correr um pouquinho Eu volto a qualquer momento Bresados Bom dia Nesse diário de bordo Eu estou filmando aqui Exatamente Como é feito o acarajé No fogão de lenha É algo de família Aí Conceição Você aí que ama Acarajé Rogério A todos os amantes de acarajé Igual esse não tem Olha o tamanho do bicho Enorme Olha a lenha gente Só eu vou mostrar o rosto dela Porque ela disse que não está disposta É isso aí Estou na Bahia de todos os santos Eu falei que eu ia voltar outro Me aguardo Prezados Estou aqui mais uma vez Eu queria narrar para vocês Um fato muito interessante Eu fiquei assim Na necessidade de tentar mostrar para vocês O que aconteceu Esta amendoeira Veja o que aconteceu Forças da natureza Ela praticamente Teve sua raiz arrancada do solo Ela tombou E mesmo de lado Ela procurou Mecanismos e formas De se adequar E continuar Sugando os nutrientes Percebe-se que Ela foi tombada já há algum tempo Porque mesmo assim Ó Um tronco veio para cá E olha o que o outro fez Ele já fez um contorno Virou para cima E continua ali Dando frutos Mesmo tombada Aqui o cabra está maravilhosa São exatamente dez e meia da manhã Lá ao fundo De novo Salta Vila Estou me sentindo como se eu estivesse em uma ilha Assistindo uma outra cidade É lindo Mas eu ainda não fui em Salvador Agora veja aqui Retorno às praias Ali por onde os passageiros embarcam Para ir para Salvador E também chegam de Salvador Plena terça-feira A praia toda nossa Os coqueiros maravilhosos Que me lembram Jorge Amado E a arquitetura da praia Agora a gente vai continuar o caminho E a gente vai deixar você ir Depois a gente volta Até logo Vou bater de novo Pelo blog que é aí Comentando com vocês Sobre o meu diário de volta Nesse momento Podem ver um dos caminhos Pelo qual a gente pode ir para Salvador Através daquela lancha Aquela barca que está ali Que é a Vera Cruz Lá ao fundo Vem vir comigo Lá ao fundo Toda a cidade São Salvador Olá, bom dia Sou o Paulo de novo Aqui para o blog E aí Gente, eu estou aqui do lado Do senhor Ademir Ele tem uma barraca Onde tem diversas Barcos e caravelas Eu achei bastante interessante Então, senhor Ademir Fala um pouco Do seu trabalho para a gente Meu trabalho é É o que eu aprendi Com meus pais Meu pai, né E Fazendo um tipo de saveiro Não sei se você conhece Sabeiro tradicional Da Bahia Sabeiro Colorido aí Para uma vela quadrada A gente chama aqui Vela Guiçá Aqui a gente O pessoal chama Barco Barco tradicional Entendeu E aí eu aprendi Com ele Fazer esse barco Ele fazia Os barquinhos Do mar Correr no mar Como esse aqui Esse aqui Entendeu Lindos, lindos Aí já Desde Menininho De 10 anos Eu já estava Fazendo Embarcão do mar Aqueles Saber Aí depois Já de adulto Eu comecei a fazer As caravelas Entrando em revista Olhando Na internet Fazendo aquele Aí eu Aprendi Fui Terceiro Ano Patriciou A man Decide After 70 Years That what He goes there For Is to Unlock A door For Those Around In Criticize And Sleep A Fui A fractal On A Breaking Wall I See You My Friend And Touch Your Face Again Miracles Will Happen As Betray Out Of Itaparica Nesse momento Nós estamos Indo pra Salvador Pra quem Pensa Que as nossas Férias Estão Acabando Se enganaram Porque na Realidade Está apenas Indo pra segunda fase. Vou mostrar pra vocês a ilha. Foi, foi, foi. Foi muito bom enquanto durou. E aí é isso. O ferry boat, pra quem não sabe, é o transporte que liga todos os transiúteis entre Ilhas Taparica e Salvador. É como se fosse abarcar no Rio de Janeiro, sendo que ele caiu com uma potência maior. Eles cabem em automóveis. Vocês conseguem, Fê? É isso aí, gente. Qual agora a oportunidade do Otávio Ferrer boat que eu falo aí pra vocês. Olha quantas pessoas. É muita marca, né? É muito parecido com a marca. Só não vou entrar no Rio de Janeiro porque eu tô limpando. Porque aqui é bem... Emprezados, olha só que lindo. Isso é comum aos finais de semana. A praia é maravilhosamente cheia na frente do farol. Olha aqui, o que o povo tá fazendo? Aquilo que a gente curte muito no carnaval. E que faz parte da cultura baiana. Os passos extremamente exóticos. muita gente filmando. Muita gente filmando. Tô aqui de volta. Acabei de almoçar. Fala tanto de medo. Tô cansado. Mas ainda apaixonado. Eu fiz uma, isso é errado, por farol. Meu celular descarregou, acabei perdendo. Vou fazer de novo. Quero entrevistar ainda uma baiana. Vou mostrar pra vocês, olha aqui. Muitos turistas. Não está na temporada, mas muitos outros turistas. Caminhando. Andando de bicicleta, de patins. Comidas típicas. Os coqueiros tradicionais da Bahia. E é isso. Eu volto com mais energia na próxima. Tá me dando uma beleza. praia e não conheceram o farol. Estamos agora mostrando pra vocês o ponto do circuito. De onde fica exatamente o período de carnaval. De onde passam todos os trens elétricos. Olha só a praia. Barra onde? As pedras. Como sempre, né gente? Muito coqueiro. Então é isso, gente. Esse tá sendo o nosso domingo. Aqui em frente ao farol da barra. Mostrei pra vocês alguns pontos paradisíacos. E o final de semana do baiano é esse. A gente vem pra cá, pra ver o Fortchal, lá do outro lado. Ali a gente viu o grupo que acabou de se apresentar. E agora eu quero fazer uma entrevista com mais baianos. Fazer umas perguntas a respeito da alimentação, o que ela mais vende, ok? Eu volto daqui a pouco com a saideira. Um grande abraço. pouquinho demais. Um décimo. O Baio da Santa a porta nos passar e a prática delas pode considerar que seja camarote . Na realidade, o Dona Sona trabalha aqui, porque tem uma cara cheia, com cada barato, é de tudo que tem a Dona Sona. Essa nota praticamente é um camarote, porque ela tem uma visão paradisíaca aqui, não é? Ah, é? Pois é, gente, eu não poderia não filmar o Lamaiano, nem a Salvador, nem não filmar o Lamaiano, nem você não tem vindo a Salvador. Acho até que estou com um pouco de cintado. Mas a gente volta a qualquer momento. Outro ponto do início. Cão, alto, visão de aquarela, e no ABC dos Orixás, o Lamaiano, na fauna da Fortela, gente, olha só. Eu estou aqui no circuito Barrandina, essa pista maravilhosa que vocês estão transitando. Durante todo o período de carnaval passam aqui. Ciclete, comanda, ciclete, sagal, flagarete, menezes, tudo que você possa imaginar. Aqui é Zona Sul. É ostentação, gente bonita passando pra lá, comércio funcionando, shows, ambulantes, e eu, turistando na Bahia, eu prometi que voltava pro samba da Patela, certo? Aguarde o processo. Se vocês quiserem, é só pedir. Tô aqui pra te abrir. Gente, olha só. Hoje eu não tenho que poder dar atenção pra vocês, porque eu tô no Mercado Modelo. Fui doido pra conhecer o Mercado Modelo. Tô descontrolado. Tô falando até acelerado, porque eu não sei por onde eu começo. Tô apaixonado. Percebe as máscaras? Africana, gente. Olha o insuvenir. Olha as baianas. Olha as fitas. Perimbau. Olha lá em cima. Elas são baianas. Boca, face. Ó. Isso aqui é ó. Muito lindo. E do lado de cá os tecidos. Camisas, abadais, saia. Gente, eu não sei nem mais como é que eu consigo... Eu quero parar, porque eu quero fazer minhas comprinhas, tá bom, gente? Depois você vai continuar. Da nossa mão. Ele representa as diversas etnias que vieram da África. Do Zumbi, mas do Zumbi. E foi um líder. E quem não conhece a nossa história, tem que conhecer a conexão do Zumbi. Lá no Rio de Janeiro, nós temos apenas a cabeça. Aqui nós temos ele todo. Então, a partir de agora, você pode acompanhar todo o espaço que houver. Vou entrevistar algumas pessoas, para que elas contem exatamente o que acontece aqui de período de alta temporada. A virtual do blog, e aí? Estamos aqui de volta no Pelourinho. Dessa vez, eu estou na casa Jorge Amado. O que acontece? Todo mundo sabe que eu sou extremamente apaixonado por ele. Então, me desculpe se for algum acaso eu gaguejar, vou falar rápido demais. Nós não podemos filmar, apenas fotografar o espaço lá de cima. Uma pena, mas por isso eu estou explicando. Porém, eles nos permitiram dar essa pequena entrada, até a parte da escada. Onde nós vamos ver um resumo da retrospectiva de sua vida e suas maiores obras. Como Tereza, Conceita de Guerra, Capitão de Areia, Quim Casperdo d'Água, Gabriela, não sei se já falei tia. Qualquer coisa, quase tudo dele, entendeu? Então vem, gente. Vem comigo. Esse palhão, a gente vê toda a história dele, tá? Do ser de pano e praticamente a doutora Maria. E casado com Zélia Gattai. Zélia Gattai, ela é de origem italiana. E a história mais famosa dela... Pode falar? Pode falar? Não vou falar. Continuando aqui falando de Jorge Amado. Ok? Bem em cima nós temos a roupa que ele ganhou, tá? Por participar exatamente da academia de letras. A máquina de escrever que ele utilizava. Aqui embaixo, suas grandes obras. Eu estava brincando. A obra é a Marquistas, graças a Deus. Vamos lá. Tocar é grande. Agora, gente, eu vou poder filmar só até a escada. Depois eu não vou poder continuar. Tá bom? Tem um quadro dentro aqui, olha só. Sua forte influência com a religião africana, o candomblé. E aqui a escada me impediu de eu filmar. Vamos ver que os melhores momentos da história desse grande escritor. O braço de pincel. Empresado, está conseguindo perceber essa escadaria que eu estou descendo? Pagador de promessas, Dias Gomes? Aqui foram gravadas as cenas onde o dono de um burro, cheio de fé, com medo de perder o seu animal de estimação, cujo sentimento era maior do que o que ele sentia por um ser humano, ele desesperado fez uma promessa num terreiro para a minha terra e aí o que ele prometeu? Trazer nas costas, assim como Jesus Cristo trouxe, carregou a cruz até a igreja. Chegando aqui, o Padre me pediu, eu tenho histórias de sincrotismo, aceito, aceito, vai caber, vai caber, e essa história, ela veio muito grande, foi muito bacana, e uma época era com o Agamenezes, em preto e branco, depois a Almeida Cheira Flosa fez uma série em quatro e assim, eu subi só para poder vencer, para poder mostrar, e senti também. É muito gostoso você ir atrás da sua história, da sua verdade, da sua cultura, da sua ancestralidade. vou repetir isso sempre, nunca me senti tão feliz conhecendo as coisas que me foram ocultadas, ou que foram impedidas de ser narradas na escola, para mim. é isso aí, a gente coloca daqui a pouco. Estamos aqui em cima, tivemos um momento agora muito descontraído, bastante interessante, no mercado do modelo, lá embaixo, mercado do modelo, mercado que há séculos atrás, ele servia de comercialização dos escravos. Um pouco mais à frente, a gente vê uma construção em branco e tom salmão, que é como se fosse uma estação de barcas, as pessoas pegam as lanchas e as barcas ali, para ir lá ao longe, lá no litoral, à ilha de Itaparica. Bom, falando de elevador na serra, estou feliz, estou, todo turista fica, todo turista quer vir aqui, o valor são 15 centavos, uma pagatela, mas eu fiquei só um pouquinho triste, porque ele é todo fechado, eu pensei que fosse ter uma vista panorâmica durante todo o período que eu esqueço de elevador na serra. Então agora é isso, estamos na parte da Cidade Alta e daqui a pouco a gente volta com mais informações. Um abraço! E aqui no Tororó, gente, essa é uma cantiga de roda, que eu quero lembrar enquanto. Falando em cantiga, me lembra o... Falando em roda, me lembra a circo. Roda, roda. Estamos no dique do Tororó. Por que cantiga? E por que roda? Primeiro a gente pode ver logo ali uma maravilhosa roda, que é a Arena Ponte Nova. Completamente restaurada, porque no dique, não querendo fazer uma péssima comparação, mas muito parece a Lagoa Rodrigues de Freitas do Rio de Janeiro. Com áreas de lazer, restaurante, um espaço para você poder patinar, para você poder nadar, para você poder pescar e andar de pedalinho. Está fora de temporada, então eu não pude andar de pedalinho. Mas o mais intrigante... Eu encontrei lá do outro lado, e vocês podem ver nas fotos que vão aparecer abaixo, os elementos que representam o candomblé da natureza. Encontrei lá a família de Gi, encontrei lá o Sain, encontrei lá o Xumaré e aqui todos os outros do Panteon. De branco, podemos ver lá o fundo do Xalá, aqui do lado com o seu machado Xangô, aqui do lado com o sul. Nós vemos lá do outro lado o Yansã. Se vocês conseguirem identificar todos os outros, tá? Fica essa brincadeirinha. Eu posso voltar a qualquer momento, eu falo diretamente do dique do Tororó. Vamos brincar de roda, gente! Amém. Tem canção de espera... E o coração... Que é soberano e que é senhor Não cabe na escravidão Não cabe no seu não Não cabe em si de tanto sim É pura dança e sexo e glória E para, para, além da história Ojo, ó Bahia, lá e via Ojo, ó Bahia, Bahia Para, pa, xa, go, manda a chama Opa, tá lá, guia Mamãe, ó chum, chora Lágrima, alegria Pétala, de manja Yã, sã, ó ia, ia Ojo, ó Bahia, lá e via Ojo, ó Bahia Estou voltando com uma autoestima muito valorizada Negro sim, com orgulho sim, gostoso sim Entendeu? Enfim, estou emocionado, estou muito feliz Mas infelizmente é o momento da gente voltar E a gente volta para o trabalho, a gente volta para o dia a dia A gente volta para o que estava fazendo antes Mas não como eu era antes Isso é muito importante Eu espero que vocês tenham gostado Sempre estarei passando informações interessantes Pode ser cultural, pode ser de evento, pode ser o que for Funeral eu faço também, 15 anos Estamos sempre juntos Eu espero que vocês tenham gostado E é isso aí Um beijo Tchau 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 Tchau